Para um programador de PHP é fundamental perceber como é que se criam pastas, como é que se apagam pastas e como é que se guardam dados em fecheiros. Neste vídeo e nos próximos vamos falar sobre esse aspecto, gravar e ler dados a partir de fecheiros. O processo mais linear para a gravação de textos, valores, frases, etc. em fecheiros é o seguinte. Primeiro, nós criamos uma variável, também conhecida como um handle, que é na prática um apontador para um fecheiro. Já iremos ver na prática como funciona. Segundo, vamos escrever dentro desse apontador, ou utilizando esse apontador, vamos escrever o texto ou os valores que nós quisermos dentro desse fecheiro. E no final, quando terminarmos os nossos processos de escrita, vamos fechar o apontador. Como é que isto acontece na prática? Nós temos aqui então uma variável fecheiro, que é o tal apontador ou handle, que começa por ser então igual à função fopen ou fileopen. O fileopen tem aqui dois parâmetros. O primeiro é o nome do fecheiro, que tradicionalmente nós devemos definir sempre com o caminho completo. Neste caso, definido desta forma, vai criar o fecheiro dados 1.txt na mesma pasta onde está a ser executado o index.php. Depois temos um segundo argumento chamado modo. E nós temos a explicação para o modo aqui um pouco mais abaixo. Já lá iremos. Temos depois uma instrução, que é o fwrite, que significa filewrite, que nos diz, ok, escrever onde? E aqui vamos usar o apontador para o nosso fecheiro, que é este que aqui está. E depois colocamos aqui o conteúdo que queremos escrever. Pode ser uma variável, pode ser o resultado de uma função, pode ser um texto completo, etc. E poderemos fazer isto quantas vezes quisermos, até ao momento em que nós queremos fechar o nosso apontador. E para isso utilizamos a função fileclose, ou fclose. Colocamos ali o que é que queremos fechar e fechamos então aqui o nosso fecheiro. Nós podemos ter então, através deste mecanismo, por exemplo, vários fecheiros abertos em simultâneo para a escrita. Basta para isso escrever para o fecheiro que nós pretendemos, indicando aqui o seu handle. É muito importante perceber o que é que significa este w. Na instrução fopen, o segundo parâmetro, ou modo, pode ser definido de várias formas. Ele normalmente é definido com uma letra, ou uma letra com um sinal mais. Iremos depois ver aqui noutros vídeos alguns exemplos de o que é que isso significa. Foram a mais simples, são estas. No caso da escrita, podemos utilizar o w, que significa write. E abre o fecheiro apenas para escrever. Mais nada, não podemos ler o que está no fecheiro, apenas podemos escrever nele. Mas, atenção, se o fecheiro não existe, ele vai criar o fecheiro. E apaga tudo o que lá está e vai escrever tudo isto de novo. Então, sempre que eu executar aqui o meu código, este fecheiro dados1.txt vai ser sempre criado do zero com este conteúdo. Se eu agora aqui fizer a execução colocando php index.php, o que nós vamos verificar aqui é a criação do fecheiro dados1. Se eu abrir aqui com um duplo clique, nós vamos verificar que existe frase, primeira frase e segunda frase. Verificam também que não há uma quebra de linha. Esse é um outro aspecto que iremos depois, mais à frente, ver. No entanto, se eu agora voltar novamente a executar o mesmo código, o que vai acontecer, embora nós não tenhamos visto isso, é que este fecheiro foi recriado de novo. Isto é, foi aberto, foi limpo de todo o conteúdo que lá estava e não foram acrescentadas mais frases. Não, foram colocados o texto que está aqui nas duas instruções fwrite. Vão vocês perguntar-me, então, mas existe alguma forma de eu ir acrescentando o texto? Sim, utilizando um outro modo chamado a ou append. Append significa acrescentar. Apenas para escrever, isto é, não podemos ler informações do fecheiro, mas neste caso, se o fecheiro não existe, ele cria-o, à semelhança do que acontece com o W, mas se ele já existe, ele vai acrescentar o texto no final ao que já existe dentro do fecheiro. Então reparem nesta circunstância. Se eu agora, eu vou comentar este código que aqui tenho e vamos usar aqui este que aqui está. Vamos aqui eliminar o dado zoom e vamos executar novamente o php index.php. Neste caso, foi criado o fecheiro 2. Reparem que o modo foi o modo A. Se abrirmos aqui, nós vamos verificar mais uma frase. Se eu executar agora uma, duas, três vezes a mesma instrução, o que é que vai acontecer? Este fecheiro, ao contrário do W, não foi refeito do zero, foi acrescentando mais informação àquela que já existia.